Neste momento, convidamos o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, a assinar o Acordo Artemis. O Acordo Artemis estabelece princípios, diretrizes e melhores práticas para avançar o programa de exploração civil do espaço e para o uso da Lua, de Marte, de cometas e de asteroides para fins pacíficos. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom dia. Nós sabemos que uma boa imagem vale mais que um milhão de palavras. Nós temos aqui mais que uma boa imagem, um grande acordo. Eu quero começar saudando o nosso Ministério das Reações Exteriores, tendo em vista a uma votação ocorrida há poucos dias, onde tivemos, para uma cadeira no Conselho não permanente da ONU, tivemos o voto de 182 países entre 190. Isso é uma prova irrefutável do bom relacionamento que o Brasil tem com o mundo todo. Parabéns a todos os servidores do nosso Tamaraty, na pessoa do nosso ministro Carlos França. Eu me lembro, senhores embaixadores, 1963. Eu tinha oito anos de idade, estava em Jundiaí, indo para Campinas, e eu vi, naquele tempo, uma raridade, um livro sendo exposto, 1964. Eu perguntei ao meu pai, como é que eles podem escrever sobre os 64, se estamos em 63? O tempo passou, com 15 anos de idade, eu ganhava o meu próprio sustento, coisa rara eu pedi um dinheiro para o meu pai, e comprava os fascículos da enciclopédia a conhecer. Eu me lembro ali, Marcos Pontes, que eu comecei a aprender o que poderia ter nas estrelas, tendo em vista um espectro projetado numa superfície, e cada metal incandescente projeta um espectro diferente, e isso nos idos de 1970. Quem nunca assistiu aqui, perdido no espaço, Enterprise, o espaço, a fronteira final? E são questões que eram ficção, e hoje nós vemos que isto é verdade. O Brasil tem um potencial enorme e vai mostrar o seu valor agora, nesse grande acordo, nesse projeto Artemis, não apenas para levar uma mulher ao espaço, mas o que nós podemos trazer do espaço para aplicarmos aqui, na Terra? Perdemos muito tempo no passado por questões ideológicas, uma base lançamento de Alcântara, que ficou parada por duas décadas no Congresso. Nós chegamos e começamos a mudar isso aí. Quando eu falo em ministérios técnicos, tem uma prova viva aqui, mais uma, o Marcos Pontes. Quem poderia ser melhor do que ele nesse ministério? Nós temos o único astronauta aqui, abaixo da linha do Equador. E a gente, quando vê espaço, a gente olha a que altitude o Marcos Pontes foi. Foi a 400 quilômetros, uma pequena altitude, uma distância de Rio-São Paulo, levando-se em conta o perímetro da Terra, 40 mil quilômetros, uns 100 avos, é isso mesmo, Marcos Pontes? Mas faz as contas rapidinho aí. Então, é um pequeno espaço, uma pequena altura, mas é uma distância gigantesca para nós, seres humanos. E nós, hoje, o brasileiro, nos consideramos estar entrando para a história de fato. Para nós é um tremendo passo. Para quem foi lá atrás, para nós, hoje, essa data, um grande passo. É um motivo de orgulho para todos nós, brasileiros. E o Marcos Pontes me convenceu agora há pouco aí, que gostaria de ir à Lua. A Marte não, porque ir de volta, o tempo de viagem de volta, mais o tempo de permanência se Marte, para que se força a fazer estudos, exatamente dois anos. Será que o Marcão toparia uma missão mais arrojada como essa? Mas com toda a certeza. O nosso grande objetivo é do Marcos Pontes, é do nosso ministro da Educação, Milton, é estimular o nosso jovem a se interessar por isso. A ver que o seu potencial é enorme, o brasileiro, Todd Chapman, tem realmente características inimagináveis. Nós podemos atingir os nossos objetivos, estarmos parados no tempo e no espaço. Esse projeto, ao qual agradeço ao governo americano, por ter colaborado para que nós entrássemos nesse seleto grupo, bem como outros países aqui presentes, demonstra que o Brasil é um país que realmente tem admiração, tem reconhecimento, pelo mundo todo, assim como nós temos. Nós desejamos, por praticamente todos os países do mundo, nós desejamos a mesma coisa, a paz, o progresso, o desenvolvimento e podem contar com o povo brasileiro, podem contar com o governo federal, com o governo federal, com nossas instituições, que estão ao nosso lado na busca desse objetivo. Todos nós ganhamos com o projeto Atemes. Obrigado pela confiança, pelo respeito que tem para com o Brasil, dizer-lhes que a recíproca é verdadeira. Vocês bem demonstraram isso por ocasião da votação da cadeira não permanente no Conselho de Segurança da ONU, quase uma unanimidade. Na verdade, tínhamos um voto contrário apenas, os demais se abstiveram por questões de praxe nessas votações, mas o Brasil está perfeitamente alinhado com o mundo. Contem com o Brasil e o Brasil conta com todos vocês, tenham certeza. Muito obrigado. Aplausos